Mas agora vamos às dicas de moda com a nossa querida consultora Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Estamos aqui hoje numa sessão de gala, não importa se seja de dia ou de noite, mas para falar do Oscar e comentar com vocês as dicas e dar dicas sobre o que aconteceu no tapete vermelho. Vamos lá? Bom, a gente vai começar com o Brad Pitt, claro, Angelina Jolie, que deu um show de elegância e versátil, mas ela estava muito magra a meu gosto, em função do seu peso natural. Seguindo, a gente vai agora para a Natalie Portman. Natalie Portman deu um show, claro, e ela deu um show em termos, né? Como que eu posso dizer? Ela foi linda, maravilhosa, com Dior, mas como uma princesa. Uma princesa, ou seja, ela não tem uma personalidade de princesa. Em todos os Oscars que ela apareceu, ela sempre apareceu muito sensual. Seguindo, a gente vai agora para a George Clooney, que é fantástico, né? Ninguém pode falar, esse homem está de Armani, ele sempre é impecável, maravilhoso e acompanhado da sua Stacey Kleber. Ou seja, ela também está maravilhosa. Agora vamos para a Penélope Cruz, que deu um show à parte com aquele azul, com um gazar de sedapura, que eu não sei onde ela conseguiu esse gazar de sedapura. Um caimento fantástico, porque o gazar de sedapura, normalmente, ele é duro, ele é encorpado. Nós sabemos disso, todas as noivas sabem disso. E também agora vamos ver Gifford Petrum, ou seja, um modelo minimalista, fantástico. Minimalista por quê? Porque ele é todo clean e em todos os sentidos reto, sem nada de mais, mas que fala tudo. É uma coisa, assim, fantástica que eu achei, porque parece uma capa. Jennifer Lopez arrasou. Realmente ela arrasou, como sempre, e ela emagreceu, então realmente aí que a coisa aconteceu. Ela está com um tecido fantástico, fazendo as linhas do corpo, os decotes, tudo na proporção correta, tanto do braço, como do busto, em função do corpo dela, que já foi mais avantajado, mas ela emagreceu na proporção correta, mas ela arrasou. Ela arrasou, porque ela pode arrasar. E nós podemos também, se a gente quiser, ok? Bom, gente, eu gostaria de agora me despedir um pouquinho de vocês. Um pouquinho, porque na próxima semana nós estaremos falando sobre todas essas dicas, onde vocês podem aproveitar para casamentos, aniversários, noivas, mães de noivas e muito mais. Continuamos com o Oscar 2012, semana que vem. Um beijo grande e até lá. Um beijo. Obrigada, Cláudia, pelas suas dicas. E você que quer saber mais, é só entrar no site da Cláudia, que é modaeconsultoria.com.br. E aí